A gente trabalha com todas as questões de adequação para as atividades do dia a dia, para atividades escolares. Então é realmente estar na vida do indivíduo, do paciente, trabalhando e melhorando para ele. Então, durante a minha terapia, a criança pode estar desempenhando de uma forma, ela pode estar fazendo bem aquela determinada atividade. Mas e em casa, e na escola? O meu objetivo não é simplesmente fazer com que ela faça bem aqui, em terapia. O meu objetivo é que ela seja independente na vida dela. E desde criança, ela sendo estimulada a ser independente, com certeza adulto, ela vai conseguir ter um desempenho muito melhor na sociedade mesmo.